Fala pessoal, beleza? Gameplay na torre com o Scorpion no difícil, que não é tão difícil assim, só é muito chato mesmo. E desde já agradeço pelo like e pela visualização. Bora pro vídeo! A CIDADE NO BRASIL O KIDADE NO BRASIL TIGCALL A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! Come on! Não sei o que é bom. O que é esse aqui? Brutalty, Scorpion Wins Round 1, Fight Round 2, 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 Fight